Salve rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Tio Senna. Hoje galera, eu estou novamente no One Piece Towers Defense. Isso mesmo galera, dessa vez pra trazer pra vocês a nova Chain List do game. Isso mesmo galera, hoje eu vou trazer pra vocês a Chain List, onde a gente vai abordar quais são os melhores personagens e os piores personagens. Então se você começou o game agora e não sabe qual é o melhor personagem e tá em dúvida em qual você vai ter que pegar. Então galera, fica até o final do vídeo, assistam ele aí que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante esse vídeo aqui, tá bom? Então já deixa aquele likezão bravo poderoso aí pra tá ajudando a gente aqui em nosso canal, beleza rapaziada? Gente, é o seguinte, eu já, como vocês podem ver, eu tô aqui com a Kain, então já peguei outro personagem pra fazer showcase com vocês aqui. Temos pra fazer também o showcase do próprio Shanks, mano. Isso mesmo galera, como vocês podem ver, eu tenho bastante dele aqui ó, né? Esse Shanks que a partir dele aqui galera, você pode tá fazendo um Envolve e pegando aí né, o Shanks aí maravilhoso né, 5 estrelas. No caso 6 estrelas que é o mítico, tá bom? Então com certeza é um belo update que você vai fazer aqui no seu time, tá bom? Então com certeza vocês vão gostar bastante. Então é o seguinte galera, já já eu posto esses vídeos pra vocês, mas aí a gente vai agora lá pro nosso maravilhoso Discord, que é lá onde tem a chain list que eu vou mostrar exatamente pra vocês, onde vocês podem tá pegando e verificando com mais calma, beleza? E tá beleza galera, já cheguei aqui né, no Discord do One Piece Towers Defense Simulator, Então mas Senna, eu nem sei como eu consigo entrar no Discord. Calma jovem gafanhoto, tá aqui na descrição galera, é isso mesmo, você pode ir na descrição e tá aí pegando, tá? Entrando no Discord deles. No Discord, como eu já sempre mostro pra vocês, tem muita coisa interessante. E tem os códigos, tá galera? Então se tiver algum código novo aqui, vai tá também na descrição, tudo direitinho pra vocês, é só vocês aí estarem testando e ver se é um banner, é um personagem né, no código, no caso que você não tenha usado, tá? Subindo mais um pouco galera, você pode ver essa parte de developamento né, no caso alguma coisa assim. Aí tem updates, né, sneak peeks, que por sinal, olha isso galera, olha isso, tá chegando aqui hein, olha o que tá chegando, hum meu parceiro ó, vai tá sensacional hein. Temos aqui a parte de YouTube, onde eu posso postar meus vídeos, e você que não assistiu ainda, vai assistir né galera, então tá aqui os vídeos da galera, ó meu vídeo aqui ó, meu último, que foi do Shanks. Então, por favor mano, vai lá e assiste nosso conteúdo né, por favor cara, é nóis. E aqui de baixo galera, temos a Tienelist, tá bom? Então, como vocês podem ver, existe duas Tienelist aqui no game, tá? Porque galera, só existe duas, sendo que tem três modos, nós temos o modo Boss Battley né, temos o Boss também, ou temos o Infanty, e temos aí o modo Story. Então tem três tipos aí, de fases pra gente tá jogando, mas só tem duas Tienelist. Galera, como eu vou falar pra vocês, aqui no game ó, como você volta aqui no game, você pode ver que nós só temos né, temos o modo Story, mas o modo Story galera, só tem uma fase, então não tem uma necessidade tão grande de você tá fazendo né, uma Tienelist pra esse modo aqui. Então é por isso que você não vai encontrar né, do modo Story Mod atualmente, tá bom? Quando eles tiverem com mais fase e tudo mais, aí sim, você vai conseguir encontrar logo logo, eu trago com certeza pra vocês. Então vamos lá mano, eu vou abrir aqui elas, e a gente vai conferir juntos aqui. Beleza rapaziada, já estamos aqui, essa é a nossa primeira Tienelist que eu vou mostrar pra vocês, é a Tienelist focada aqui em Infanty tá galera? Por que gente, eu vou falar em Infanty? Infanty é uma coisa bem interessante, onde você pode né, ver quantas waves você vai tentar pegar, ou tentar entrar no top global. Mas nós temos aqui, uma coisa interessante que é o Farm. O Farm galera, é mais para o Boss, isso mesmo, e eu vou gravar um vídeo como vocês podem tá fazendo aqui os Farms. Então com certeza vai valer muito a pena, tá? Então vamos lá mano, vamos conferir essa primeira Tienelist que é focada exatamente aqui no modo Infanty. Bora lá, começando com os personagens lá de baixo, vocês sabem que personagem normal, uma estrela, eles não são interessantes. Você já vai colocando isso na nossa mente galera, que esses personagens são bem mais fracos realmente. Então eu acho que ele serve muito pra poder pegar dinheiro e serve também pra gente poder no caso aí né, tá fazendo a Evolve se ele tiver futuramente né. Agora nós temos o Rank C. O Rank C nós encontramos galera, tanto o Luffy né, ele aqui é o, acho que é o 4 estrelas, não é o 3, acho que é 3, 3 estrelas né, 1, 2, 3 é. E o 2ª estrela, e nós temos o Enel, então nós temos aqui essa classificação, lembrando galera que esse Enel ele realmente é um pouquinho mais fraco tá, comparado com o outro que vocês já estão vendo lá em cima. Nós temos a classificação B, já entra esse personagem que eu sempre esqueço e o Barba Negra. O Barba Negra aqui galera, é um personagem que eu uso por enquanto que eu não fiz o outro Barba, então ele vale sim a pena você tá usando no começo tá, principalmente o ataque dele é em área, então pega em volta dele todo, isso é muito bom. E cara, entrando na classificação A, aqui sim a gente já consegue ver os personagens lendários mano, isso mesmo, lendários ficam na classificação A. Aqui galera, eu já acho uma coisa né, Ravou contra essa, né, Chainlish, lembrando, essa aqui é feita pelos próprios né, que tão trabalhando aí no desenvolvimento e que tão trabalhando aí né, dentro do game. E aqui cara, eu acho que já vem um pó né, um contra. Esse personaginha aqui galera, que a gente até fez vídeo já dele aqui, eu acho que ele não deveria tá nessa classificação mais embaixo, e sim aqui no lugar do Milhawk. No meu ponto de vista, ele é muito bom, ataca muito rápido e com certeza vale muito a pena você tá aí tá, então eu colocaria ele aqui ou até aqui na colocação S tá, essa é a minha né, minha opinião tá. Então a gente tem continuando a nossa Chainlish com o Milhawk, temos esse personagem aquele, cara, hoje eu acho que ele já não é tão interessante, eu me esqueci como o nome dele. Temos aqui o Shanks tá, no caso aquele que eu falei pra vocês, que vai ter vídeo logo logo. E esse personagem aqui galera, ele é um personagem né, no caso o Brook, eu acho que é isso né. Ele cara, não tem como a gente pegar, eu não sei como é que vai funcionar, se eles vão dar de novo esse personagem ou não, mas ele é exclusivo pra quem tá no líder né, de top global. Beleza? Então nós temos a classificação S. Claro né galera, que a Nami, ela é uma personagem, cara, perfeita mano, porque ela vai dar dinheiro pra você. Ela é a farm do game, então se você não tem farm, pega ela, porque ela tem que tá no teu time, porque ela vai facilitar demais a colocação dos outros personagens tá. Então seguindo ela, vem um Barba Negra, tá certo, interessantíssimo esse Barba, eu tô doido pra fazer ele, só falta pegar ele aqui. Eu não vou pular desse pra esse, que eu vou gastar muito cristais, eu não quero fazer isso, então eu vou pegar logo né, esse daqui lendário e vou pra esse daqui. Nós temos esse personagem aqui, cara, eu nem acho ele tão bom assim não tá, então não sei cara. No meu ponto de vista, o Enel com certeza tá nessa posição, ele é muito interessante, principalmente pelo seu poder de stun tá, então ele dá stun nos inimigos aí, Então vale muito a pena. O Aikano galera, eu vou tá gravando ele logo logo, Aikano tá, então vai ter vídeo dele, então não se preocupem, vai tá com certeza aí. Então se você talvez esteja vendo esse vídeo mais na frente, pode ser que já tenha aí né. Temos o nosso maravilhoso Shanks e nós temos também esses Almirante né, esses três aqui. E seguido com o nosso maravilhoso né, Barba Branca tá bom. Então esse daqui galera, são top, que vão ficar e te levar pra bastante waves aí né, no modo infinite. Então agora vamos lá galera, pro Boss Battley tá bom. Beleza galera, aqui eu já vi então que eu notei na diferença. E cara, eu tava pensando nisso mesmo, interessante né. Mas ainda não mudo o meu pensamento sobre aquele lendário, vou explicar já já pra vocês. Vamos lá. Seguindo nossa classificação de, passinais de comuns, falei pra vocês, eles sempre vão ficar lá embaixo tá bom. Então, seguindo a mesma classificação C, não tem problema, não mudou, ficou a mesma. A partir da B, já temos uma mudança. Nós vimos já aí que o Barba Negra galera, e o Barba Branca né, e esse outro personagem, eles não são interessantes pra gente tá utilizando aqui no Boss Battley tá bom. Então se você tiver ele, tenta mudar pra esses outros personagens que estão acima deles né. Então com certeza vai tá sendo bem mais interessante você tá trocando eles e colocando esses outros personagens tá. Lembrando aqui no A, agora nós temos os míticos, vocês viram que alguns deles desceram pra baixo né. Então nós temos o Shanks na classificação A, e ele também né, mais novo também na classificação A. Temos esse outro Almirante aí, e temos também o Brook. E seguindo o Milhawk e o Barba Lendário tá, o Barba Negra Lendário. Então vocês podem ver que teve uma bela diferença, digamos assim. Lembrando que o jogo ainda não tem tantos personagens, mas mesmo assim você já pode fazer um deck bem interessante, bem legal e tá se divertindo aí com teus amigos tá bom. E cara, na classificação S, que é a melhor de todas, vocês podem ver que o Barba Negra, cara, é um personagem muito interessante de tá utilizando. Esse outro personagem eu não sabia, eu vou tá testando ele cara, no boss tá. Vou testar ele aqui no boss. Agora o Enel, eu já sabia, porque o Enel cara, vale muito, muito a pena, ele tá me ajudando. Cara, praticamente eu tô com o Enel e tô com o nosso maravilhoso Shanks, eu já consigo tá matando o boss só com eles dois cara. Então é muito tranquilo tá. Então nós temos esse outro personagem que eu vou tá pegando ele também, se eu não me engano ele também dá estuma, isso eu vou conferir, não testei ainda ele. Nós temos aquele personagem lendário que eu falei pra vocês, sim cara, no boss ele é sensacional mano. Faz o teste, coloca um Shanks, coloca dois Enel, ou então um Enel né, pode ser um Enel, e coloca o demais desse personagem. Cara, você vai levar com facilidade tá certo. Temos o Akaino, que eu vou testar no próximo vídeo, vai ser testando o Akaino tá. E nós temos esse outro almirante aqui, e seguindo esse outro lendário tá bom. Então cara, tem personagens bem legais que vocês podem tá pegando com bem mais facilidade do que um próprio mítico, vocês podem ver que sim cara, eles tão capazes de conseguir derrotar o boss aí, sem problema nenhum né rapaziada. Bem legal essa next list, eu tenho certeza aí que vocês devem ter gostado. Então galera, se você tiver alguma objeção, ou se você, não, sendo esse personagem aí cara, não tá errado. Podem comentar aqui nos comentários sem problema nenhum, que a gente pode debater, conversar, e realmente cara, ver se vale ou não a pena né, tá com esses personagens como melhores do game, dá pra determinado tipo de jogo tá. Então rapaziada, é isso daí esse vídeo, eu quis mais pra mostrar pra vocês, onde vocês pegam né, onde eu, no caso eu pego, a chain list do game, como você faz, como você tem um acesso a elas, e quais são os melhores personagens, para o modo story né, no caso nós podemos montar qualquer time mesmo, daquela outra chain list tá, o modo infinite, e o modo né, a boss battle tá. Então não tem problema cara, praticamente o time que tu montar aqui, tu vai conseguir zerar aqui, também no story mod tá bom, sem problema nenhum. Então cara, logo logo vai estar chegando atualizações novas, que eu tenho certeza mano, que tu vai gostar bastante. Então acompanha o nosso canal, vai ter vídeo aí logo logo de novo, testando os outros personagens, assim você vai tirar dúvidas, se esses personagens realmente valem ou não a pena, tá certo. Então se você gostou desse vídeo galera, eu peço muito a tua inscrição aqui no canal, pra você não perder nenhum outro vídeo, que eu vou sempre gravar né, de One Piece, ou de diversos outros jogos de anime tá, então se inscreve aí embaixo, porque é muito importante a tua inscrição, pra você não perder nada, aqui no canal, de nenhuma atualização, nada do tipo, tá bom rapaziada. E eu estou ficando por aqui, um forte abraço, um beijo no coração, e eu queria apenas te pedir, pra você vir aqui do ladinho, acompanhar nossa playlist, e maratonar jogos né, os vídeos aqui do nosso canal. Porque eu tenho certeza mano, que você gostou desse, vai gostar dos outros também, tá. Então até o próximo vídeo rapaziada, fui! Fui! Tchau, 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 tchau Obrigado.